O gol salapró das semifinais é esse espetáculo do Davis, do Corinthians. Me fala uma coisa, me disse o Davis ficou nervoso na frente do Willian. Em plena semifinal da Liga Futsal, Corinthians precisando vencer em casa, o baixinho bom de bola, virou um gigante no Parque São Jorge para fazer esse golaço contra o Joinville. Não é à toa que ele é 10 e faixa do Corinthians, né? Vamos ver mais uma vez esse tapa do Davis. É para poucos, é para craque, é para quem tem muita intimidade com a pelota. Ah, e só mais um detalhe, tudo isso foi em cima do melhor goleiro da temporada, o Willian. Esse gol aí também foi muito importante para a classificação do Timão para a grande final da competição. O Davis conseguiu crescer na hora certa e ficar com o troféu do gol mais bonito das semifinais. Tchau!